Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente O nosso tema agora é Essa pessoa vai voltar para a sua vida? Ela virá atrás de você? Vamos ver, é uma tiragem para quem quer uma reconciliação com uma pessoa, né? É uma tiragem para quem já teve alguma coisa com uma pessoa Ou para quem estava tentando ter e vocês se afastaram Se essa pessoa virá atrás de você, se ela vai voltar para a sua vida, tá bom? Mentaliza a sua situação e vamos descobrir se essa pessoa vai vir atrás de você Opção 1, Oxum Opção 2, Imanjá Opção 3, Imanjá Opção 4, Oxóssi Mentaliza a opção que você quer Quero lembrar vocês que fazemos Tiragens de búzios, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? Quero lembrar vocês também da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp O WhatsApp é o 2199-703-7548, tá bom? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Vamos para quem escolheu a opção 1 da nossa querida mãe, Oxum Se essa pessoa vai voltar para a sua vida, se ela virá atrás de você Lembrando, deixe nos comentários aí o seu nome Para participar das orações e das rezas da nossa querida mãe, Oxum, tá bom? Coloque aí as suas afirmações Para que você consiga ser agraciado com a energia desse grande orixá Que é a nossa querida mãe, Oxum, tá bom? Mentaliza a pessoa que você gosta Vamos descobrir se essa pessoa vai vir atrás de você Tá bom? Mentaliza aí Pode ser para você que já teve alguma coisa com essa pessoa Ou você que está conhecendo uma pessoa, essa pessoa sumiu Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida Opção 1, nossa querida mãe, Oxum Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você Se ela volta para os seus caminhos Muita gente querendo aí que o amor retorne, né? Vamos lá, pessoal? Para você que escolheu a opção número 1 da nossa querida mãe, Oxum Se essa pessoa volta para a sua vida Bom, pessoal, essa pessoa aqui, ela tem muito desejo, tá? Em você Uma pessoa que hoje, ela tem também vontade de se comunicar com você E renovar as coisas Para que essa pessoa possa voltar para a sua vida Ela vai ter que fazer uma viagem, tá? Ela está longe de você no momento, realmente Os pensamentos dela estão em você Essa pessoa entende que está no seu caminho E a pessoa acredita também que é a hora de sentar e ter uma conversa com você Por quê? Através dessa conversa, essa pessoa acredita que vocês vão ter sucesso, tá? E ela já planeja agir É uma pessoa que planeja agir Por quê? Porque essa pessoa quer ter vitórias com você A pessoa tem desejo E ela entende que está no caminho certo Aqui, duas cartas de muito desejo E essa pessoa, ela vai te mandar algum tipo de notícia Que vai ser favorável para você, tá? Vai ser uma notícia que vai te deixar muito feliz e muito alegre É uma pessoa que, ela vem para você Com muito desejo sexual Ela vem querendo ter intimidade com você Sexual também É uma pessoa que tem muita atração Muito desejo E sim, essa pessoa aqui vai voltar para os seus caminhos, tá? Independente da situação que vocês possam ter tido Essa pessoa volta para os seus caminhos sim Porque há desejo, há vontade de estar com você novamente É uma pessoa que ela volta trazendo para você Uma segurança, uma estabilidade afetiva, tá? A pessoa volta para poder te valorizar Ela volta com essa energia de valorização Então ela vem para você de uma forma melhor, tá? Ela vem querendo trazer para você Um valor, tá? Vem trazendo mudanças para você Essa pessoa aqui, ela vai disputar você Seja com quem for Ela volta e volta para demonstrar para você As reais intenções dela em relação a você A pessoa gosta de você e vai provar para você Que vale a pena você Dar uma chance para ela Dar uma oportunidade Entendeu? Essa pessoa aqui Preste bem atenção no que vai ser falado Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem sentimento por você Existe amor E para muitas pessoas Vocês estão afastados geograficamente E essa pessoa vai sim Voltar para os seus caminhos Para quem essa pessoa não está afastada geograficamente Está afastada de você Em sentimentos Mas ela retorna por quê? Existe aqui uma energia de saudade Uma energia de vontade de estar juntos Essa pessoa tem os pensamentos em você São pensamentos fortes, tá? A pessoa, ela Hoje, hoje Essa pessoa, ela tem muita esperança Que vocês possam sim ficar bem, tá? Que vocês possam sim Reconstruir o momento de vocês Independente da situação Pode ser para quem já esteve casado Quem não esteve casado Quem a gente está conhecendo Aqui a resposta é uma só Essa pessoa vai vir atrás de você E aqui terá um retorno sim Dessa pessoa para a sua vida Por quê? Existe amor Existe vontade de te valorizar Muitas cartas de paus, gente Fala que essa pessoa tem muito desejo Por você Essa pessoa não consegue tirar você da mente Tá bom? Essa foi a tiragem da nossa querida Mãe Oxum Se você achou que não combinou com a sua realidade Assista o outro montinho, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixe o seu nome aqui nos comentários Para a corrente de oração da nossa querida Mãe Oxum Para que a Mãe Oxum possa abençoar você Coloque as suas afirmações Coloque as suas positividades na sua atual situação Salve-me, Mãe Oxum Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp, você já sabe É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Quero mandar alô para Ana Gaspar Muitas pessoas participando dos nossos vídeos Muita gente compartilhando Muita gente somando no nosso canal Enigma do Oriente E aqui o canal Enigma manda alô para você Salve Mamãe Emanjá Adoiar a nossa mãe Emanjá Vamos ver aqui com a nossa mãe Emanjá A energia da nossa mãe Emanjá Se essa pessoa vai voltar para os seus caminhos Se ela virá atrás de você Coloque nos comentários o seu nome As suas afirmações Para que a nossa querida mãe Emanjá Abençoe os seus caminhos Abençoe a sua vida Que ela possa realmente Trazer para você Opa O que você quer Mentaliza o que você deseja E vamos ver aí Tá bom? Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Pessoal Adoiar a nossa mãe Emanjá Vamos ver se essa pessoa aqui Vai voltar para a sua vida Lembrando que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Tá bom? Vamos ver aqui a opção número 2 Se essa pessoa volta para a sua vida Ou se ela virá atrás de você Independente da sua situação Vamos ver se essa pessoa volta Para a sua vida Vamos ver aqui Então pessoal Para você que escolheu aqui A opção número 2 Da nossa querida mãe Emanjá E se essa pessoa volta para a sua vida Pessoal Essa pessoa aqui Para quem escolheu a opção número 2 É uma pessoa que tem uma admiração por você É uma pessoa que ela realmente Essa pessoa aqui Ela pensa em você com amor Pensa em você com alegria Pensa em você com sinceridade Com sentimentos Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela entende que você É uma pessoa que veio Para mudar a vida dela É uma pessoa que entende Que você faz bem a ela Só que alguma coisa ocorreu aí Que vocês realmente Estão afastados Houve uma separação Vocês não estão bem Ou estão se separando aos poucos aí Essa pessoa hoje Ela se encontra arrependida Por alguma coisa que possa ter feito a você Houve uma separação aqui E vejo que as coisas Não terminaram bem Mas o mais importante para você Que você tem que saber É que haverá uma mudança Brusca aí Onde você vai reconstruir A sua história E olha que legal Vai reconstruir a história Com a pessoa que você quer Essa pessoa vai sim Voltar para a sua vida É uma pessoa que vai querer Um envolvimento emocional Por você novamente Essa pessoa pode estar com alguém? Pode Porém eu vejo Essa pessoa Carregando o mundo nas costas E ela realmente finalizando Essa situação Que ela está com essa outra pessoa E regressando para a sua vida Por quê? Porque essa pessoa tem amor por você E as coisas para ela lá Realmente desandaram Essa pessoa não consegue Ter esse relacionamento Com a outra pessoa Por quê? Porque tem amor por você Não consegue te esquecer Não consegue seguir a vida em frente Estando longe de você Então esse é um dos sentimentos Que fará essa pessoa voltar Para a sua vida Essa pessoa vai vir atrás de você Por quê? Entende que você é a pessoa Que ela sim Merece na vida dela Para ter uma família Para formar uma família Por quê? Você traz plenitude para ela Você traz felicidade Você traz realmente A energia do amor Tá? Essa pessoa não consegue Te esquecer E ela vai sim Voltar para os seus caminhos Querendo um compromisso Tá bom? Essa pessoa vai criar Uma relação séria com você Porque você traz isso para ela Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa em No seu poder de sedução Ela pensa na química Que vocês têm Ela pensa na história Que vocês tiveram Entendeu? E onde essa pessoa está O relacionamento Não está bom Essa pessoa não está bem No relacionamento Que ela está Está no relacionamento Desigual E ela vai sim Regressar para os seus caminhos Por quê? Você é a pessoa Que a completava Ou a pessoa Que sempre completou Tá? E ela sabe Que vai fazer uma escolha Entendeu? Sabe que não tem muito tempo Porque a qualquer momento Você pode arrumar Uma outra pessoa também Pela sua beleza Pela sua Beleza não só física Mas a beleza Interior A forma que você é A pessoa que você é Entendeu? Então isso realmente Faz com que Essa pessoa Tenha medo De te perder E esse medo De te perder Que vai fazer realmente Essa pessoa agir Tá? Então aqui Haverá sim Um regresso Entendeu? Haverá um regresso Dessa pessoa Para a sua vida Essa pessoa vai voltar Pelo medo Pelo medo de te perder Vai fazer essa pessoa Agir e com rapidez Tá? Essa pessoa sabe Que para ficar com você Vai ter que escolher Tá? Ela sabe Que tem que fazer uma escolha E tem que agir com rapidez Porque se demorar muito A fila anda Entendeu? Mas essa pessoa Tem amor por você E vai querer sim Um regresso E esse é o recado Da mãe A manjar Aí Para a sua vida Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista O outro montinho Tá? Ou faça Ou participe Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Tá bom? O WhatsApp é o 21997037548 Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E venha fazer parte Do nosso canal Enigma do Oriente Pessoal Agora chegou o momento Do alô Para quem vai ser o alô? Vamos mandar alô agora Para Vera Lúcia Ágata Luciana Francisca Francisca Que? Francisca Nóbrega Fátima e Luiz Cássia Esteve Valquíria Galvão Eloá Mundo Sertanejo Aquele abraço Larissa Moura Tiago Capelinie Mas quem? Mas quem? Mas quem? Renata Ferreira E Leia Prado Todas essas pessoas Estão aqui no nosso canal Enigma do Oriente Tá bom? Deixe o seu nome aí Para o sexto de oração Da nossa querida mãe Emanjá Coloque as suas afirmações Para que cheguem até você Tudo aquilo que você deseja Tá bom? E agora A poderosa Minha mãe Inhansã Opção número 3 Vamos ver aqui Na opção número 3 Com a nossa querida mãe Inhansã Se essa pessoa virar Atrás de você Se ela volta Para os seus caminhos Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Eu sou Grigo Silva Vamos ver Mentaliza aí Vamos ver Se essa pessoa aqui Virar atrás de você E se ela volta Para a sua vida Gratidão A todos os comentários Gratidão Por vocês estarem aqui Mais um dia Vamos lá? Salve Inhansã Vamos ver aqui Para quem escolheu Opção número 3 Da nossa querida Inhansã Se essa pessoa Virar atrás de você Se ela volta Para a sua vida Vamos ver O que vai acontecer Ok? Estão gostando do canal? Deixe o seu like aí Ative o sininho Para que você possa ser notificado Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar Tá bom? Mentaliza aí Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar Você vai ser notificado Para quem escolheu Opção 3 Da nossa querida mãe Inhansã Pessoal Essa pessoa Virar atrás de você Presta atenção gente Essa pessoa entende Que o momento é favorável Sim Ela sabe que está No seu caminho Ela sabe que vai Alcançar o objetivo dela A pessoa que você pensou Ela quer ter felicidade Com você ainda Ela quer ter êxito Tá? Tem uma energia Muito forte aqui Para essa pessoa Querer um compromisso Com você Tá? Novamente Ou um compromisso Para quem nunca teve nada Que tem muita energia aqui De pessoas que estão Se conhecendo Tá bom? A energia aqui está Muito forte E vejo aqui Que essa pessoa É uma pessoa Que já tem apego A você Tá? Por isso que eu falo Essa pessoa Ela não te esquece De jeito nenhum E está com um ponto De vista diferente Veja que essa pessoa aqui Para algumas pessoas Vai querer o recomeço E para outras pessoas Vai querer o início O importante É que essa pessoa Sabe que você está No caminho dela Que ela está No caminho certo É uma pessoa Que veja que realmente Ela vai sim Querer um relacionamento Com você Portanto ela volta Para os seus caminhos Vai vir atrás de você Aqui existe Paixão Existe desejo Essa pessoa aqui Vai agir com rapidez Vai vir uma transformação Para vocês Pode acreditar E aqui não demora Tá gente? Aqui Sai uma carta de rapidez Uma carta de movimentação Algo inesperado Vai acontecer Que vai aproximar vocês Muito Tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que tem paixão Por você Essa pessoa aqui Sabe que quer você Essa pessoa aqui Hoje Hoje Ela precisa de uma mudança Na vida dela E ela vai aproveitar A oportunidade Com você Não vai deixar passar Tá bom? Porque ela não quer Ter essa oportunidade Perdida Aqui Na carta do É o Diablo Na carta do Diablo Fala que essa pessoa Vai te procurar Tem apego A você Vai querer um encontro Íntimo É uma pessoa Que pensa demais Em você Por isso Que seus pensamentos Viram e mexem Estão nessa pessoa Porque ela acaba Prendendo seu pensamento A ela Então com isso Você realmente Fica Pensando nessa pessoa Com mais frequência Essa pessoa aqui Gente É uma pessoa Que tem ciúmes De você também Tá? E o ciúme O medo de perder Vai fazer essa pessoa Agir com rapidez Tá? Essa pessoa aqui Volta pros seus caminhos Sim Te deseja E é uma pessoa Que hoje Eu falo Ela vai realmente Agir com rapidez Não vai ficar mais Na indecisão Não vai ficar mais Parada Tá? Não vai ficar Sem se mexer Ela estava Para algumas pessoas Sumidas Ou sumidos Paradinha Afastada Mas vai agir com rapidez Por causa Desse medo De te perder Bem explicadinho Né? É Salve a minha Mãe Ansan Aqui haverá Procura Tá? A pessoa vem Atrás de você Sim Essa foi a opção 3 da nossa Querida Mãe Ansan Deixe os seus comentários Para que a Mãe Ansan Traga pra você Tudo que é seu Por merecimento Coloque seu nome Aqui no cesto De orações Coloque os seus pedidos Os seus desejos Para que cheguem Sim Até você Com rapidez Tá bom? Viva Inha Ansan Vamos mandar alô Para quem curte O canal Enigma do Oriente Quero mandar alô Para Cátia Reginalda Mandar alô Para Geise Moreira Edna Silva Cleonice Santos Sueli Gomes Maria Neudilene Mácia Melo Alex Fernandes Renata Correia Maria Maria Mandar alô Para Joana Aparecida Mais quem Pureza da Silva Mais quem Mais quem Jane Rebelo Manu Silva Todas essas pessoas Estão aqui No nosso canal Enigma do Oriente Faça como elas Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Tá bom? E agora a opção É dele Nosso querido Pai Oxóssi Coloque nos seus comentários Seus nomes Nome das pessoas Que você gosta Coloque aí Coloque aí as suas afirmações Para Pai Oxóssi Abençoar os seus caminhos Tá bom? Presta atenção Esse é o canal Enigma do Oriente Tá bom? Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199703 7548 Eu sou o Igor Silva Opção 4 Pai Oxóssi Se essa pessoa Virar atrás de você Tá? E vamos ver também Se essa pessoa Volta para os seus caminhos Se ela virar atrás de você Se ela volta Adapte a sua situação Serve para quem Está se conhecendo Serve para quem Já teve alguma coisa Mentaliza aí E vamos ver o que Pai Oxóssi Traz para você Nessa tiragem maravilhosa Vamos lá? Canal Enigma do Oriente Para você que escolheu Opção 4 Do nosso querido Pai Oxóssi Opa! Desculpa aí Vamos ver? Se essa pessoa Volta para a sua vida Se ela virar atrás de você Mentaliza aí Por favor A pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Opa! Para você que escolheu aqui A nossa opção Número 4 Nosso querido Pai Oxóssi Se essa pessoa Volta para a sua vida Pessoal A verdade Vem à luz Essa pessoa Sabe o que quer Tá? Uma pessoa Que está no racional É uma pessoa Que hoje Tem uma conexão Muito forte Com você De pensamento Essa pessoa Quer um sentido Novo na vida Dela Essa pessoa Hoje Está com mais clareza Do que ela quer Tá? E quando Ela atingiu Essa clareza Hoje Ela sabe O que ela quer Sabe O que ela deseja E adivinha O que que quer O que deseja Hoje O desejo Dela É Simplesmente Agir Está com coragem Está com determinação Para te surpreender Tá? Vê essa pessoa Com muito apego A você E esse apego Que essa pessoa Tem em relação A você Esse apego Que essa pessoa Tem em relação A você Vai fazer Com que essa pessoa Volte para os seus caminhos Por quê? Essa pessoa Está com muito desejo Está com muita vontade Tá? E vejo aqui Que essa pessoa Sabe Presta atenção Sabe Que vai ter vitória Sabe Que vai ter êxito Em conseguir Voltar para a sua vida Tá? Essa pessoa Vai sim Conseguir Vim para você Por quê? Essa pessoa Tem desejo Ela virá atrás De você Essa pessoa Não consegue Te esquecer É uma pessoa Que ela sabe Que vai ter que agir Com rapidez Para poder atingir O objetivo E qual o objetivo Dela? Ter sucesso A você Com você Deixar esse amor Ser retribuído Retribuir o amor Que você sente Então aqui Vai vir sim Notícia favorável Essa pessoa Volta para a sua vida Por quê? Tem amor Tem apego E tem desejo Tá? Vejo aqui Que essa pessoa Está muito apegada A você Essa pessoa Quando pensa em você Pensa em agir Com rapidez Uma pessoa Que ela vai sim Se permitir Tá? Ater você novamente Ela não vai ficar Com o ángulo bobo Ela vai agir Entendeu? Ela vai deixar De ser imatura E vai agir Com rapidez É uma pessoa Que hoje Ela tem ciúmes De você E os ciúmes Que ela tem Farão com que Ela realmente Tome algum tipo De atitude Em relação a você Entendeu? Então você pode Ficar determinada Ou determinado Tá? Em atingir O seu objetivo Com essa pessoa Se você tinha Ou tem dúvida Que essa pessoa Pudesse voltar Pudesse Agir Porque ela estava Realmente muito parada Muitas vezes Pra muitas pessoas Ela estava isolada Não dava notícias É porque ela estava Vendo que era melhor Pra ela Só que vocês Têm uma ligação De outras vidas E essa ligação Está fazendo vocês Realmente voltarem Um para o caminho Do outro Porque além de tudo Há um grande sentimento Aqui Tá? Há uma ligação espiritual E vem um novo ciclo E essa pessoa Pra muita gente Essa pessoa Vai declarar O amor dela Pra você Tá? Ela volta Pros seus caminhos Ofertando amor Volta demonstrando sentimentos Volta Tentando te seduzir E mostrando Pra você Que pode ser Tudo aquilo Que você sempre quis Tá? Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Essa pessoa Está gostando de você E vai se permitir Vivenciar Esse amor Ela tinha dúvida Se ia se envolver Com você Ou não Mas agora Ela vai sim Acreditar nessa oportunidade Que o destino Está dando Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Quero lembrar vocês Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Deixe o seu nome nos comentários Pra você participar Da nossa corrente de oração Um beijo Até a próxima